Reflexão A importância de refletir Ao longo dessa vida, tive muitos aprendizados e dentre os principais está que devemos sempre aprender e levar o melhor do que nos acontece, nos tornando assim. Cada vez mais maduro e agradecido, passando a entender o motivo de cada ato. Refletir é uma ação necessária, somente assim seremos capazes de evoluir enquanto ser humano. Mesmo que diversos obstáculos venham a surgir, os encare com a força e coragem de quem sabe que não estaria lidando com eles se não fosse capaz. Comemore as vitórias e aprenda com as derrotas. Nada é por acaso e nessa vida ganha quem aprende melhor as regras de se viver. Por isso, viva intensamente, mas não deixe de refletir. Não deixe de refletir. Não deixe de refletir. Não deixe de refletir. Não deixe de refletir.